A mesma forma que Deus... Deus conhece muita gente, é perfeito, né? E ele entende as pessoas. Eu era um cara de muita gente. E eu tenho meu irmão, que é o promotor, que eu estava conversando com você nos bastidores, que é um cara que me abraçou, que é uma referência de homem que eu tenho, Leã, que é o padrinho da minha filha, é meu sócio, é... Bem, é um cara que eu tenho um irmão. Não é meu irmão de sangue, mas é um irmão que eu tenho. Eu tenho outro irmão também, mais novo que eu, né? De sangue. E um irmão mais velho. Então, Leã foi uma referência pra mim. E não tem nada a ver comigo. Um cara sério, rabugento, discuto com todo mundo. E eu sou um cara, velho, que eu gosto de ver todo mundo bem, leve. Então isso equilibrava, entendeu? Era Batman e Robin. Ele é baixinho, eu sou grande. Ficava aquele equilíbrio, sabe? Isso aí gerou... A vida era assim, andava. E ele também tinha a mesma carência de pai. O pai dele meio que abandonou ele e a gente meio que igualava. Sendo que ele era um cara diferente, tinha outra educação, um cara que estudava, um cara que é gênio, tem uma cabeça de gênio mesmo. Ele pensa como gênio, a cabeça dele é diferente. E eu com o meu melhor amigo a vida toda, desde os 11, 12 anos. Meu melhor amigo, ficou ali aquele negócio todo. A gente foi até hoje. Sendo que com 18 anos, eu já na pré-zepada monstra, né, velho? Já no mundo, assim, pesado. Na resenha total. Você trabalhava pra gastar? Como que era? Não, não. Eu trabalhava com meu pai, meu pai não me pagava. Mas eu trabalhava em bloco de abadá, vendia abadá, fazia, vendia ingressos. Sempre fui um cara muito desenrolado, porque meu pai nunca me deu dinheiro. Eu nunca tive dinheiro com meu pai. Eu sempre toquei minha vida. Sempre fiz toda minha vida. Meu pai é professor de educação física frustrado. Não queria que eu fizesse educação física. Eu gostava de desenhar, gostava ali. Inclusive, minha filha desenha também. Mas eu fiz, eu não quero fazer arquitetura, cara. Eu quero fazer educação física. Eu vou fazer educação física. E ele falou que ia ser frustrado, que ia morrer de fome. Bem, isso é outro... Que a gente passa mais pra frente. Então, isso aconteceu e eu ficava lá. E Leandro sempre querendo, assim, ô, velho, diminui um pouquinho. Tava muito apegado a sair. Porque a minha sorte que eu treinava. Então, eu tinha muitas boas referências treinando. Que eu treinava muito. Muito dedicado. E a quadra eu tirava tudo que era minha ansiedade, sabe? Aí, quando o Leandro foi pra igreja, ele sentiu Deus. Aí, quando você sentiu Deus, o que você quer fazer? Passar pra todo mundo. E você quer passar o mesmo amor. E não vai passar nunca. Você, cara, eu senti um negócio que é bom demais, que não sei o quê. Eu, beleza, velho. Beleza. Aí, fomos num grupo de oração. Chamado Despertar. Ele não agiu a pessoa, é famoso. Ah, legal. Aí, vamos lá um dia. Aí, eu falei, nada. Vamos lá um dia. Do nada, sentei lá. O cara começa a falar muita coisa, reza. Aí, você fica ali, mas as coisas vão ali tocando, né? Resumindo a história. Teve uma oração de cura e libertação. E aquele me tocou demais. E eu senti muito, assim. Senti Deus. Nossa, velho. Que negócio massa. Aí, já senti o primeiro impacto. Mas, não foi suficiente pra eu largar. Não, sério. Pelo contrário. Demorei muito ainda. Mas, assim. Mas, já senti. Eu, sempre morei próximo da igreja de Nossa Senhora de Fátima. Certo. Então, eu tinha, na minha cabeça, que eu senti uma graça quando eu via Nossa Senhora de Fátima. Mas, eu não sabia que era Nossa Senhora de Fátima. Nunca tinha que falar do texto. Nunca tinha que falar nada. Eu digo, eu gosto daquela Nossa Senhora que tem o véu, o manto branco. Eu não gosto que aqui tem o manto azul. Eu não gosto que aqui tem o bebê no colo. Eu não gosto que aqui tem o acordo. Eu gosto que aqui tem o manto branco, que tem aquela carinha de paz. É o que eu gosto. Acabou. Isso aí. E depois eu não fui mais pro encontro. E ele ficou tentando me levar e eu resistindo ali e tal. Entre jogos e saídas, baladinhas, não sei o que. Não tô fora e tal. Aí, São João. São João do Nordeste, você sabe que é a melhor festa. A festa mais disputada. Principalmente ali. João Pessoa, Campina Grande. João Pessoa, Patos ali. Aí, e quando há o São João, o que é que acontece? Retiro de São João. Quem reza, vai pro retiro. Quem gosta da balada, vai pra cachaça. É isso, né? E tu fosse pra onde? Eu sempre fui pra cachaça. Não tem jeito. A vida é toda. E pra esse? E nessa aí mesmo? Aí, nesse, o que aconteceu? Era um grupo muito grande. Os caras, vamos levar Diego pro grupo. E tinha eu e mais uns 10 pesados. Os caras, cada um, suas características particulares. Que diziam, esse cara precisa ir pra igreja. E os caras queriam levar a nossa galera toda pra ir pra igreja. E terminou que foi todo mundo. Aí, quando eu fiz um voo, eu vou pra Patos, que é a cidade da Paraíba, que tem um São João muito forte. Fria. É, a vaca lá dá leite em pó já. Já sai no saco enrolado já. É quente. Padre, sai quente. É quente. Desce o ovo e já frita no asfalto. É quente. Aí, vai pra onde? Vou pro São João. Não, você vai pro São João. Você vai pro Retiro? Tem que eu vou pro Retiro, cara? Ele não, vamos pra Campina. Não vou, não. Eu sei que eu armei. Quando Deus quer, não tem jeito, né? Eu armei 10. São João, assim, 10. Todos deram errado. Todos. E a vida toda, eu fui pra todo São João, né? Eu fiz, nossa. Aí, os caras, meu irmão, aos 49 do segundo tempo, os caras, meu irmão, vão pro Retiro. Tem uma vaga e eu vou passar, que era um feriado prolongado. Eu vou passar cinco dias rezando. Tô fora, meu irmão. Eu quero um forrozinho na resenha lá. Não, vão pro Feriado. Eu fui. Terminando que eu fui. Hoje, cheguei lá, imagina a cena. Eu, aquela cara de maluco, né? Hoje você vê, hoje eu tô reformado, né? Como é que fala? Hoje é uma versão... É uma versão melhorada. Não, é uma versão... É estragada porque é feio, né? Mas o Photoshop já melhorou bastante. Era maluco, assim, muito acelerado. Não tinha limite nenhum. E o que aconteceu? Cheguei lá, os caras iam viajar pra uma granja, uma fazenda lá. Que só tinha a fazenda e não tinha pra onde sair. Só mato. Meu Deus. Um mato. Os caras colheram a dedo, aquela... Sessenta, oitenta pessoas, assim. Cheguei lá... No meio do mato. No meio do mato. Quando a gente chegou, antes de sair pro mato, os caras, vamos rezar um texto? Eu não sabia nem o que era texto, cara. Eu não tinha nem texto, não sabia. Aí os caras começaram, né? Pai Nosso. Aí depois Ave Maria. Aí eu Ave Maria. Ave Maria. Termina com ano? Não sabia quando terminava. E Ave Maria, Ave Maria. Daqui a pouco era Ave Maria não é Pai Nosso. Você não sabia quando era Pai Nosso. E eu... Que negócio chato. Me sé ruim demais. Vambora. Calado, hein? Viajamos. Chegamos lá no Retiro. Isso antes do Retiro já foi Pai Nosso e Ave Maria. Antes de viajar. Pra entregar a viagem. Pra entregar a viagem. Chegou lá na viagem. E escuta agora. Melhor agora. Chegou na viagem e eu já encabulado, né? Digo, rapaz, esse negócio ia dar certo. Não. Chegou na viagem e colocaram a fogueira. Porque era no mato. Aquele vinhozinho gostoso. Essa época, né? Um pouco mais... Não é frio, mas é um pouco mais... Um sereno, como a gente fala lá. É ameno, é. Um sereno. A fogueira ligada. Aí os caras... Vamos todo mundo aqui. Voz e violão. Imagina o que fizeram. Ofício da Imaculada Conceição. Meu irmão. Cendei meu favor. Virgem soberana. Meu irmão. Eu imagino... Cantado. Dá uns 20 minutos, 25 minutos. Mole. Fácil. E tu nunca te escutado na vida. Eu nunca dei nenhum texto. Imagina o ofício. Tem católico que não sabe o que é um ofício? Imagina. Aí eu fiz. Cara, vou embora. Os caras, não, velho. Fica aí, fica aí. Fica aí. Não, vou embora. Vou passar cinco dias rezando aqui assim. Não tá doido. Mas eu não sabia o que ia acontecer, entendeu? Então assim... No outro dia... A primeira palestra que aconteceu... Mas foi assim... Pra mim, velho. Foi pra mim. É tanto que tinha 80 pessoas... O chefe... O diretor espiritual do grupo... Ficou em pé, assim, uma hora. Bem, assim... Quase uma hora. Falando. Eu quero que você fique em pé. Porque é pra você só... Uma hora perguntando. E eu digo, eu não vou me levantar mais nem a pau. Sabia que era eu. Tinha certeza que ele tava me chamando. Eu digo, não, vou me levantar. Que alguém vai se levantar aí. Não é comigo. E ele falando. É você. Você tá suando. Eu começava a suar. Você tá começando a bater o coração. O coração batendo no queixo. Falava tudo. E eu digo, não, vou me levantar. Nem a pau. Aquele orgulho, né? Aí, mas resumindo. Me levantei. Falei no microfone. Assim, foi uma experiência maravilhosa. Me marcou. E já me deram um terço. Me deram um terço branco. Olha! Da cor daquela mulherzinha que tinha um manto que eu achava legal. Coloquei no pescoço. Que negócio legal. Me arrepiou. E eu fiquei. Foram cinco dias mágicos. Daí em diante, já começou a minha relação muito forte com Nossa Senhora de Fátima. E eu comecei a falar com minha mãe. Eu digo, eu gosto tanto da Nossa Senhora, não sei o que e tal. E minha mãe falou um negócio importante. E eu soube isso depois. Ela falou que o ano que eu nasci foi em 1980. O Papa João Paulo II, o Papa mais mariano que existiu, ele chegou aqui no dia 30 de junho de 1980. Eu nasci no dia 6 de outubro. Entendeu? Quando o Papa chegou, minha mãe, que nunca foi de rezar, ela viu o Papa, ela sentou. Eu nasci muito grande. Eu tenho uma tendência de ter uma patologia muito forte. Até tanto que eu tenho um cano de estenose, minha cabeça é um pouco fina. Parece uma quilhazinha de navio, né? É fina. Mas, quando o Papa chegou e se agachou, minha mãe se ajoelhou, começou a chorar e fez, entrega o meu filho à minha mãe, à Nossa Senhora. Então, ali ela já entregou, assim. E ela falou que foi muito forte, chorou do lado da minha avó. Que eram as duas pessoas que mais me amavam na vida. Que maravilha. E que mais me amaram foi a ajuda de minha avó paterna e minha mãe. Então, ela falou muito forte, terminou que eu nasci com esse problema, queriam abrir minha cabeça, meu pai não deixou. E até hoje eu tenho a cabeça fina, nunca operei nada. Meu pai, de forma leiga, fez assim, não vai operar, não. Vai ficar com a cabeça torta assim mesmo e não vai operar, não. Porque antigamente, e até hoje ainda abre, mas hoje é muito mais evoluída a cirurgia. Antigamente abria e a chance de dar errado era muito grande. E minha cabeça ficou pequena, fina, grande, mas fina. E eu vivia a vida toda assim. E eu vivia a vida toda assim.